Olá jovenzinhos, no vídeo de hoje nós vamos ver como calcular a sincronia de Augsburger. Já vamos falar sobre isso. Então, é um cálculo utilizado em fenologia para se ter uma ideia se as plantas, os indivíduos ou uma população possuem sincronia de uma determinada fenofase, qual é o grau de sincronia? Se é uma sincronia baixa, próxima a zero, ou uma sincronia alta, por exemplo, 1, onde todos os indivíduos de uma população apresentam floração na mesma data que os demais indivíduos. Ou uma sincronia de um indivíduo alta com a população, ele possui coincidência nos dias de floração, com os demais indivíduos da população. E se isso acontecer com todos os indivíduos, em um grau muito alto, há uma sincronia completa na população. Então, o X vai ser a sincronia do indivíduo, e depois nós vamos ter um outro cálculo de Z, se não me falha a memória, que é a sincronia da população. Esses cálculos foram desenvolvidos em 1981, por Carol Augsburger, que é essa madame, senhorita, e depois o trabalho foi ampliado em 1983, são dois artigos de Ecology, se não me falha na memória, e que foram recentemente questionados por alguns brasileiros, depois eu vou mostrar aqui o trabalho deles, com soluções alternativas para esse trabalho inicial de 1983. Então, nós temos a sincronia do indivíduo. A fenofase, só para relembrá-los, é floração, frutificação. Então, XI é a sincronia do indivíduo. A fórmula é 1 dividido por FI, aí abre um parênteses aqui, né? Aqui também tem parênteses, N menos 1, parênteses, parênteses, multiplicado pelo somatório de J igual a 1 até N de J. Agora nós vamos ver o que cada uma dessas letras significa. Então, XI é o índice de sincronia do indivíduo I em relação aos demais indivíduos da população. Ainda não é a sincronia da população. IJ é o mais difícil da gente definir também, de calcular e de entender. É o número de datas, né? Você coletou dados fenológicos, onde os indivíduos I e J, então você tem que fazer o I e J com par de indivíduos, né? Então, é o número de datas onde os indivíduos I e J estão em floração ou qualquer outra fenofase juntos, tá? Então, sendo que I é diferente de J. Ou seja, são indivíduos diferentes, tá? Então, você vai calcular o I e J, né? Para pares de indivíduos. E depois vai fazer do indivíduo, o segundo, o terceiro, o quarto. E depois que você fez do primeiro indivíduo com todos os outros, ele vai ser a sincronia deste indivíduo. FI é o número de meses onde o indivíduo I está em floração. Então, aquele indivíduo que é o seu alvo do cálculo XI é o número de meses que ele está em floração. Não é o número de meses dos outros, tá? E N é o número de indivíduos total que floresceram no período. Pronto. Depois a gente vai fazer no Excel, vai ficar bem mais fácil de entender. Se XI for igual a 1, a sincronia daquele indivíduo com a população é perfeita. E se XI é igual a 0, não há sincronia. Depois a gente vai fazer uns 4 exemplos aí no Excel para vocês verem do que se trata isso. A sincronia da população, Z, tá certo? Então, falei que era Z e é Z mesmo. A sincronia da população nada mais é do que a média da sincronia dos indivíduos. Então, o somatório da sincronia dos indivíduos, do primeiro indivíduo até o último, vezes o número de indivíduos. E aí é 1 dividido por isso, certo? Nada mais é do que a média. E aqui a gente já viu, né? Z, então, é o índice de sincronia da população. XI, índice de sincronia do indivíduo I. Uma ressalva que é importante sobre esse cálculo é que ele não possui uma significância estatística associada. Por exemplo, se você fizer uma correlação de Spearman entre um indivíduo e outro, e o número de flores que tem esses indivíduos ao longo do ano em várias datas de coleta, você vai ter um RS, que é o R de Spearman, uma correlação de Spearman. E esse R, se ele for muito alto, ele vai estar associado a uma baixa probabilidade de erro. Então, vai rejeitar a hipótese H0 de que não há correlação, de que a correlação é igual a zero entre o indivíduo I2, com uma chance de erro de menos de 5%. Vai dizer, então, que há realmente uma correlação estatisticamente significativa. e esse R não poderia ter sido obtido ao acaso. Ele é muito diferente de uma R que seria obtido ao acaso, que geralmente é baixa e indica pouca sincronia. Esse cálculo aqui, até onde eu sei, não possui uma probabilidade de erro associado. Então, você não sabe, em relação ao seu tamanho, ele amostra que é N minúsculo e nem Z. se esse Z, ou se esse XI, que é a sincronia do indivíduo, e a sincronia da população Z, se ele teria uma chance de erro associada, ou se ele seria um valor muito alto para ser questionado, como se encaixando em H0, que não haveria sincronia dele, ou que ele rejeitaria essa hipótese de que haveria alta sincronia, né? E havendo, então, alta sincronia entre esse indivíduo e população, ou também em toda a população, com uma chance de erro mínimo. Então, tem essa ressalva ao cálculo. Então, só para mostrar para vocês, esse é o artigo aqui original, onde surgiu toda essa ideia de que a sincronia de um arbusto tropical, com estudos de polinização, hiperdação de sementes em ibantos, que é uma violácea da família da violeta, e do amor perfeito, e que se chama, essa planta tem muito nas florestas semiliciduais no sul do Brasil, também na região sudeste, eles chamam de fel da terra, deve ser muito amargo, então, né? Tem uma florzinha branca, muito bonitinha, com uma pintinha roxa, uma violetazinha da floresta, é um arbusto. E aqui o trabalho que eu falei, tá? Então, o trabalho de 2006, 2008, perdão. E aí, falando, como medir sincronia de uma forma alternativa, se não me falha a memória, vocês podem ler depois esses trabalhos aqui, existe aqui, probabilidade de erro associado. Então, o que eu vou falar para vocês, é um tanto arcaico, já existe coisa bem melhor, mas eu não vou entregar todo o ouro para vocês, que vocês venham aqui e leiam e tentem entender o trabalho do Leandro Freitas e do... esse rapaz aqui, né? Bom, muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair daqui e vamos ver no Excel como todo o cálculo é feito. Então, amiguinhos, nós temos um exemplo aqui, depois temos outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo, e outro... Ah, não, não tem. São esses exemplos. Como entender esses dados e como calcular a sincronia? Vamos lá, com calma. Temos I, são os indivíduos. Temos J, são os meses do ano, né? Fevereiro. E aqui, zero, a planta não estava com a fenofase, ou seja, não estava florindo, não estava com fruto. E um, a planta estava com a fenofase. No caso do indivíduo 1, ele floresceu de fevereiro a abril. O indivíduo 2 floresceu de fevereiro a maio. Então, eles estão em uma boa sincronia aqui. Já o indivíduo 3 e o 4, eles estão em uma boa sincronia entre eles, mas não estão em sincronia com esses aqui. Quando eles florescem, os outros estão com zero. mas aqui, eles estão em uma boa sincronia com o indivíduo 5. Pegaram a ideia do que eu estou falando? Muito bem. Se não pegaram, peguem um café, tomem, comam um pão de queijo, e aí vocês vão relembrar tudo isso. Meditem um pouco sobre o que significa isso aqui. Isso aqui são os dados fenológicos que você coleta, a presença e a ausência. Tem uma determinada fenofase para 5 indivíduos ao longo do ano, sendo que zero é a ausência do evento e um é a presença do evento também. Aqui está a fórmula, nada menos que a mesma fórmula com medida aqui, esse trabalho colocado lá no axial. É quase igual à fórmula como eu digitei lá. Então, nós vamos calcular a sincronia primeiro do indivíduo 1 em relação aos demais. Então, é essa sincronia aqui dele em relação a todos os outros, que vai ser x1 aqui. Aqui já tem até o valor calculado. Então, nós vamos analisar agora o que que entra de informação. Eu vou clicar aqui na fórmula. Não, eu vou primeiro dizer fórmula de novo aqui. Então, nós vamos digitar lá no Excel, aqui no caso, colocar o que que é isso aqui, o que que é FI, o que que é I, o que que é I, o que é I, o que é I, o que é I, de uma forma mais clara aqui. Cliquei, lá está. Vocês podem ver que apareceu lá de novo. só que agora não está mais FI, I, J, I, J é 8, FI é 3, e N é 5. Então, de jeito, a célula em branco, igual a 1, dividido por 3. O que que é 3? FI. O que que é FI? Aqui, o número de meses em que o indivíduo floresceu. Ele floresceu em fevereiro, em março e abriu. Então, é 3, né? Aqui, esse asterisco é vezes. Lembre dos parênteses. Não esqueçam, por favor, esses parênteses. Senão, fica errado o cálculo. Vocês não vão ter um cálculo igual a esse. O que que é 5? É N. O que que é N? Número total de indivíduos que floresceram. Não tem nenhum indivíduo aqui com 0 em todas as datas. Então, todos eles floresceram. Então, o 1 ao 5 floresceram é 5. O menos 1 é da fórmula. Fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses, vezes 8. Esse 8 é o que vai nos dar mais trabalho para calcular. Então, aqui, eu realmente coloquei a fórmula original. Eu sempre, em cada indivíduo que eu vou calcular aqui, eu substituo os valores. Geralmente, o 8 e geralmente 3. 5 menos 1 vai ficar igual na fórmula, porque não muda muito. Tem como mudar, na verdade. O que que é o 8, então? É o número de meses em que o indivíduo i floresceu simultaneamente com o i2, o i3, o i4 e o i5. Agora, esse cálculo demanda uma pequena análise para a gente ver de onde surgiu 8. Aqui ele está florescendo. Quantos mais tem na primeira data? 1, 2, 3. Na segunda data, junto com ele, mais 1, 2, 3. 3 e 3 são 6. Então, o número de indivíduos, ij florescendo, concomitando no TBA, tem o indivíduo 1, em fevereiro e março, é 6. Mas ele floresceu mais um mês, né? Abril. E aí, acompanhou ele que é em 2 e 5. Então, é... só contar, né? que é 8. Então, daqui é que surgiu o mardito 8, tá? E aí, é só fazer a fórmula rodar, né? Você digita tudo certinho aqui, os parênteses, 1 dividido por tal, você vai colocar aqui só o 3 e 8, tá? Dá entre. Aí tem que funcionar e dá 0,66. Então, a sincronia do indivíduo X, com o resto da população, nos meses que ele floresceu, né? Considerando os meses que ele floresceu, é de 0,66. E a sincronia vai de 0, e ele tá totalmente isolado em relação aos outros indivíduos. O 1, ele tá em completa sincronia com todos os outros indivíduos restantes. Então, aqui ele tá numa boa sincronia, né? 0,66. Pronto, é isso. A sincronia do indivíduo X e Z, é isso. Atentem e leiam aqui, né? Sobre ela. Algumas coisas, né? E notem que para cada X e Z, né? Os valores... Faltou aqui o S ali. Os valores... Notem que para cada indivíduo os valores T, F e J mudam conforme o número de meses que o indivíduo original que você quer calcular floresceu de acordo com o número de meses e essa floração coincidiu com os seus quatro vizinhos. Então, aqui, ó... Sempre que você for clicar, você vai ter que substituir. Ó... Indivíduo 2. Vamos analisar o caso dele. É 1, porque é da fórmula. E aqui já não é mais 3. Aqui é 4. Por que que é 4? O que que é o 4? É F e... Número de meses que o indivíduo floresceu. Se eu tô falando do 2, ele floresceu fevereiro, março, mil e maio. Então, ele floresceu por quatro meses. Então, não é mais o 3 do indivíduo anterior. É o 4. E aqui também muda, ó... É 9. Coincidiu 9 vezes a floração dele com outros indivíduos. E aqui vem a malandragem. Você vai fazer desse aqui. Você faz desse em relação a todos os demais. Inclusive, esse aqui, ó... Então, aqui é o nosso momento que nós temos que nos concentrar, ó... Nesses quatro. Quem mais tá junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, o pulo do gato, ó... 9. Então, daqui é que surgiu o 9, ó... É o número de meses que o indivíduo 2 estava em sincronia com 1, 3, 4 e 5. Então, aqui é a sincronia de cada indivíduo da população, em separado. Acho que agora já tá fácil, né? De entender. O X3, ó... Só vai mudar um pouco ali, percebam. X4 vai mudar um pouco ali, ó... Percebam. E X5 vai mudar um pouco ali, ó... Ele é o que tá em sincronia aí. Mais indivíduos, né... Embora, como ele tá com um longo tempo de floração, cai a sincronia dele. Porque nem sempre ele coincide com todos, tá? Então, nós temos aqui, ó... X1 até X5 é a sincronia de cada indivíduo em relação aos seus pares. Aliás, aos seus demais, né? Pronto. E agora? O que que tá faltando? Z. Z aqui está a fórmula... Nada mais é... Do que igual a... 1.5... 1 dividido por 5, perdão... Abre e fecha parênteses vezes o quê? Soma... Desses camaradas aqui, ó... Abre e fecha parênteses e fecha parênteses final. Enter. Vai dar. Ou, numa linguagem mais simples, pega tudo isso aqui. Soma e divide por 5. É a mesma coisa que tá aqui, ó... Não há nenhuma diferença. Essa é Z, a sincronia da população. Pronto, sem trama, né? Está pronta a sincronia de álcool que se provocar. Moral da história. Qual é a sincronia Z dessa população? Meio, né? 0,5. 50% em média das plantas aqui estão em sincronia com as outras plantas. Seria essa a interpretação. Agora, quando você faz um cálculo e você quer aprender um cálculo... Só uma coisa aqui. E testa a fórmula do Excel, a fórmula que você viu no artigo, com esses dados mais extremos e vê se fecha. Se você conseguir lá no final fazer um cálculo completo, certinho, é porque você usou a fórmula do artigo certa no Excel. Eu acho que ninguém vai falar isso pra vocês. Imagina que o que são as pessoas que trabalham no Excel vão dar uma dica pra vocês desse nível aqui de dica. Opa, agora fiquei até emocionado. Então, aqui, ó... E aí? Realmente as pessoas não dão essas dicas. Como você fazer uma fórmula funcionar sem que você nunca fez e não tem ninguém ao seu lado, além do artigo, pra te instruir? Você não tem o professor aqui te dando tudo isso aqui de barbado e de graça. Vai ter que estudar sozinho. E aí? Como que eu fiz pra aprender isso aqui sozinho? Simulei, né? Simulei os mesmos cinco indivíduos. Todos com flores em algum momento do ano e todos coincidindo. Há uma coincidência completa aqui, ó. Quando um tá com flor em fevereiro, todos estão. Quando o dois tá, todos os outros estão. Blá, 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 blá. E fórmula. Como fica a fórmula? Fica desse jeito aí, ó. O indivíduo 1, os dois meses que ele estava em floração, entrou em 2 aqui. Tem cinco indivíduos em floração, 5 menos 1, e em j. Quantas vezes coincidiu a floração dele com os demais? É o mesmo 8, ó. 6 aqui, 7, 8. E aqui ficou mais fácil de provar a teoria, né? Porque do 2 para os demais, é a mesma bananinha aqui, né? Pode ver que a fórmula vai repetir, e os números que eu coloquei vai repetir. Dê uma sincronia total desse indivíduo com os demais, desse outro bananinha aqui com os demais. E somando todos, e dividindo tudo por 5, dá o mesmo 1. Então, aqui tá provado matematicamente, que o cálculo tá certo, fazendo assim no Excel. Tá? Exemplo 3. Mais um exemplo aí pra vocês. Sincronia 0. Eu criei uma população pra forçar um 0 aqui. Então, vamos ver se eu tô certo mesmo, né? As plantas estão florescendo, ó. Aqui ela tá florescendo, aqui ela tá florescendo. Mas quando ela tá florescendo, ninguém tá florescendo junto. A planta 2 também floresceu. Mas quando ela tava florescendo, ninguém floresceu junto. Vocês já viram onde eu quero chegar, né? Parei até por aqui, né? Vocês são pessoas inteligentes, vão seguir esse raciocínio. Como que vai zerar a fórmula? Quem que vai zerar a fórmula? Vamos ver se vocês pegaram o pulo do gato. O pulo da pipoca na panela, aqui, né? E em J, é o número de meses em que o indivíduo coincidiu em florescência, em floração com o outro. Se ele é 0, já é o suficiente pra anular toda a fórmula, né? Por exemplo, aqui ele tava com flor por 2 meses, mas não tinha ninguém. Então, o número de meses em que coincidiu a floração dele com o de outros é 0. 0 vezes tudo isso aqui, 0, né? Então, eu até coloquei, ó. É 1 dividido por 2 meses que ele ficou com flor. Tinha 5 plantas com flor menos 1. Tudo ia ficar bonitinho, mas aqui tem um 0. Quando tudo é multiplicado, quando qualquer coisa é multiplicada por 0, dá 0. Os outros, ó, também. Estavam também com 2 meses em épocas diferentes. Então, aqui é um caso extremo. Que mostra... Completa falta de sincronia desses camaradas, tá? Então, tem testículo aqui, microtexto, né? E isso no português está correto. Vou falar que é um pequeno texto, um testículo. Pode procurar no computador. A ausência total de sincronia não significa que os indivíduos não estão florescendo, né? Eles estão. Percebam, né? Pronto. Já provei o 0, já provei o 1. Já fiz o exemplo inicial. Tem mais um exemplo aqui. Aqui, meu Deus. E que é isso que eu fiz aqui? Sincronia baixíssima. Eu só mudei... É, entre esse dado e o dado do exemplo anterior... Só vou puxar uns meses aqui, que eu acho que isso aqui vocês não estão mechando completo. Aí. Só mudei aqui, ó. É. Percebo que é igual ao anterior. Não vou até colocar o anterior. Só coloquei micro momento aqui. E aqui tem o indivíduo de sincronia com o outro. O resto tem o default de sincronia. É. Então, do primeiro com todos os outros, é 0. Aí, do segundo com todos os outros, ó. Que é esse aqui, ó. Ele está sem sincronia com o 1, mas ele tem sincronia com o 3. Vai ser o único momento aqui que vai ter uma pequena sincronia. E depois do 3 com ele, né? Por que é diferente o valor quando eu calculo do 2 em relação ao 3 e do 3 em relação ao 2? Porque o 3 teve 3 meses florescendo e o 2 teve 2 meses. Então, notem a fórmula. É igual a 1 dividido por 2 meses. Que o 2 floresceu. Estou calculando o 2. 5 indivíduos floresceram menos 1 e o único mês que ele coincidiu com o 3, que é o único que está florescendo junto com ele em junho. E, sacaram? Então, vocês pensam aí com o pão de queijo, cafezinho, que foi feito aqui. Depois, para o 3, ó. Muda só um pouco o cálculo. É 1 dividido por 3 meses que ele floresceu, ó. Aqui. Não, mais 2. 5 menos 1 vezes o mesmo 1. Porque ele só está em sincronia com o 2. Pronto. Então, vocês têm que fazer o contrário, né? Vocês têm que calcular a sincronia do 1 em relação a todos os outros, do 2 em função do 1 de novo e dos outros. E do 3 em função do 2, do 1, do 4, do 5. Entenderam? Aqui não é o caso de que, olhando de um lado as coisas, vai ser igual a olhando de outro. Porque aqui tem 3 meses de floração e aqui tem 2. Então, com isso que dá essa diferença aqui, ó. No cálculo, né? Vocês poderiam pensar. Nossa, mas ele está em sincronia. Só com esse, ele deveria dar a mesma sincronia. Mas a sincronia tem também a função aqui do número de meses que cada planta entrou em floração. E aí é que dá a diferença aqui. 3 erros. 0, 0, 8 e 0, 0, 2. E nós vamos ter um Z que é somado e dividido por 4. Por 5, perdão. Baixíssimo de 0, 0, 4. Sincronia de Augsburg, ridícula, baixinha. E assim nós encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí em 25 minutos. Rapidinho, curto e grosso, o que é uma sincronia de Augsburg. Boa sorte para vocês quando forem calcular. Vocês vão ter que substituir várias vezes aqui os dados por os dados e lá. Ou, como vocês são pessoas que vão ter grande futuro na vida. Pensem em uma forma de tornar o cálculo mais fácil. Quem está mais avançado em Excel e depois me dá a dica aí também, tá? Quero um feedback aí disso. Encerramos então esse breve momento. Kodak aqui é agradável sobre a sincronia de Augsburg. Um bom final de ano para vocês. Hoje é 30 de dezembro de 2014. E se pá, eu gravo mais um aqui, né? Mais um videozinho. Ou já começo a me preparar para comemorar a entrada em 2015. Um bom final de ano para vocês.